Música Dois produtores musicais e um escritor apresentam um projeto carregado de personalidade. O trio Capela traz um som calmo, letras bonitas e reflexivas. Então se liga, aumenta o volume da TV que começou o caixa de som. Música Eu vim aqui pra agradecer cada minuto que eu estive com você Sabendo que posso levar o que aprendi até aqui Vou carregar comigo Eu vim aqui pra agradecer cada minuto que eu estive com você Sabendo que eu posso levar o que aprendi até aqui Vou carregar comigo Vou carregar quando a vida tende a chacoalhar Cada pedaço do seu mundo Vai ver cidades desmoronarem Presenciando a queda de todo lugar seguro Mas se ainda não percebeu Tudo faz parte de um plano do destino Não há um lado ruim Tudo vem pra ensinar Tanta coisa pra aprender Eu vim aqui pra agradecer cada minuto que eu estive com você Sabendo que posso levar o que aprendi até aqui Vou carregar comigo Eu vim aqui pra agradecer cada minuto que eu estive com você Sabendo que eu posso levar o que aprendi até aqui Vou carregar comigo Vou carregar comigo Eu vou carregar Vou carregar comigo Vou carregar comigo Olá, eu sou Maíra Lobes Está no ar o caixa de som Hoje com a gente Projeto Capela Sejam bem-vindos ao programa Obrigado, obrigado pela oportunidade, pelo convite aí Imagina Agora primeiro eu quero que vocês se apresentem pro pessoal de casa Então primeiro você Tá bom Eu olho pra cá, pra cá, pra cá Eu sou o Gustavo Rocebi, tudo bem? Pra cá, eu sou o Gustavo Rocebi, beleza? Aqui é o Eu sou o Caio Andreata Eu sou o Léo Nicolosi Projeto Capela aqui com a gente E vocês estão aqui, né? Por uma indicação E vocês sabem quem indicou vocês Quem indicou a gente? Quem nos indicou? Cadu Silva Primeiro apresentador aqui do Caio de Som E hoje ele está aqui com a gente Ele veio ver vocês Obrigado, viu, rapaz? Obrigado, obrigado É do mesmo, de coração O show de vocês lá no Ibirapuera Que foi um lançamento até do CD de vocês Do terceiro agora, né? É, do gigante Eu falei, meu, eles têm que ir lá no Caio de Som Na hora eu mandei o e-mail pra eles Desculpa a bagunça lá no auditório Não, foi demais o show Sabe o que que é isso? É saudade do programa Sente muito a saudade daqui Ah, sempre sente, né? Não tem como não sentir Eu sempre estou passando por aqui Sempre me acompanho pelas redes sociais Youtube e tudo Então Dessa energia É um filho, né? É, também Muito obrigada pela sua indicação Por voltar aqui Volte mais vezes Claro, sempre vou continuar indicando Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito bom receber ele aqui Então vamos começar o nosso bate-papo Vamos Na abertura eu falei Que a capela é formada por dois produtores musicais E um escritor Quero saber quem é quem? Os dois são produtores musicais Sobrou pra mim o título do escritor Do escritor Ah, vou Tocar tudo mais ou menos Mais ou menos nada Eu que não toco nada Eu posso dizer Olha, só por ver isso aqui Não é mais ou menos Tem uma honra É que a gente, na verdade Rolou isso por conta de estar em trio Na verdade, né? De se apresentar em trio A gente não tinha essa Lógico, quando produz Você vai, toca um baixo Toca um piano ali Pra produzir as músicas Seja lá de quem for Que diz o que for Mas o lance de a gente começar a tocar Assim, vários instrumentos Foi nessa formação em trio Porque na verdade Que exige, né? Exatamente A gente tem uma banda inteira Que toca com a gente Mas acabou que a gente Porque os meus não tocam Então vocês tocam simples assim? Sim, vamos Rolou Claro, pô A primeira música nossa de trabalho A música que deu Nossa abertura aí, né? Simples como agulha no palheiro Simples como um bicho de pé Simples como tinta no tinteiro Como chegar em primeiro E como a minha vida é Simples carnaval em fevereiro Simples como um raio de sol Simples como o virão do Ipiranga Forte amarelo da manga Tanto quanto a minha fé Simples quanto simples deve ser Pra algo acontecer Alguém vai ter que vencer Simples como eu gosto de você Juntos ao anoitecer Sem você não sei viver Simples vira esquina e chega em frente Simples como um gole de café Simples como escrever no espelho Com o vapor do chuveiro Bailarina de balé Simples como o povo brasileiro Simples como o João e José Simples como o cama de mucama Como não pisei na grama E como o Maui bem me quer Simples quanto simples deve ser Pra algo acontecer Alguém vai ter que vencer Simples como eu gosto de você Juntos ao anoitecer Sem você não sei viver Larara 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 Simples como casca de ferida Simples como o som de um trovão Simples como o grito de torcida Ganhar e perder a briga E como parte o coração Simples como fila de cinema Simples como canção de ninar Simples como sorrir de bobeira Como grade de cadeia E um sofá pra descansar Simples quanto simples deve ser Pra algo acontecer Alguém vai ter que vencer Simples como eu gosto de você Juntos ao anoitecer Sem você não sei viver Simples como eu gosto de você Simples como eu gosto de você Juntos ao anoitecer Sem você não sei viver Simples como eu gosto de você Juntos ao anoitecer Sem você não sei Essa foi simples assim Música de cabeceira Primeiro trabalho de vocês Primeiro disquinho Que já rendeu uma indicação Super bacana Que foi ao prêmio da música brasileira Em 2012 Logo no primeiro ano Essa indicação Ela incentivou vocês Vocês pensaram Pô, a gente tá no caminho certo Vamos continuar Que é isso aí Acho que no caso do Capela Várias coisas aconteceram Desde o início Continuam acontecendo Que acabam incentivando a gente Mostrando que talvez A gente esteja no caminho certo Só uma coisa assim Uma curiosidade que aconteceu Quando a gente foi buscar o disco Na fábrica Antes disso acontecer Só pra você ver Como as coisas aconteciam Bem legais assim No nosso caminho A gente foi buscar o disco Na fábrica Abriu lá no meio da rua A gente tava querendo ver Como é que tava o disco Sentiu cheiro Nosso primeiro filho Tirado o plastiquinho Na hora que a gente abriu a caixa Pegou o primeiro Começou a olhar Do outro lado da rua Tava passando o Marcelo Camelo Do Los Urbanos Aí a gente Nossa, nossa O Marcelo Camelo Olha só Vamos lá Vamos lá deixar um disco com ele Vamos Aí a gente levou Conversou com ele Ô Marcelo, tudo bom? A gente é grande Mas o cara Ele é bem mais alto De altura mesmo Aí a gente conversando com ele Deu o disco pra ele A gente podia deixar Você pode Não sei o que Esse aqui é o primeiro disco A gente acabou de tirar da caixa A gente nem viu ainda Nem abriu Ele falou Ah, é o primeiro Ele botou a mão assim Então Então tá abençoado Ó o destino Então tá batizado É, tá batizado Então acho que Desde o comecinho Coisas assim Acontecem com a gente A indicação Foi uma surpresa Inclusive A gente não esperava Tava competindo Com várias outras Monstros da música O próprio clipe Que a gente fez Do Simples Assim A gente pegou uma câmera Eu comprei Juntei uma grana Falei Nossa, vou comprar uma câmera Não sabia nem A gente fez um clipe amador Um clipe amador Amador mesmo Quem filmou foi a gente A Júlia, né A irmã do Caio É E aí O clipe participou De um festival De clipes e bandas E ganhou de melhor clipe Aí a gente Pô, tá bom Então Isso foi bem legal Então coisas assim Vão acontecendo E a gente Só vai recebendo Acho que O grande lance é Quando você joga Alguma coisa para o universo O universo te devolve Na mesma moeda A gente tá fazendo Com muito amor e carinho Jogando a nossa verdade Pro mundo E eu acho que o mundo Tá devolvendo dessa maneira Então eu acho que Isso é o mais legal Tudo que vai e volta Tudo que vai e volta Então a gente vai fazer Uma pausa Na nossa conversa Mas no segundo bloco A gente fala do Sangue novo A gente fala do gigante Um novo CD de vocês Tá bom? Tá bom O Caixa de São Vai para um rápido intervalo E na volta tem Muito mais música Com o Capela Não sai daí É rapidinho Fala galera Nós somos o Capela E você está assistindo o que? O Caixa de Som O Caixa de Som Aprender a amar Eu me conservo no direito De acreditar Que a vida é mãe Que nos ensina E nos faz crescer O tempo me mostrou Que sonho é só um tipo de amor Que ainda há muitos outros tipos A me recompor A me encerro o ciclo de uma vida E deixo um velho eu Me encerro o ciclo desse eu E começo a viver O sonho dos sorrisos Ao me ouvir cantar Ao meu objetivo Pra aprender a amar Eu me conservo no direito De acreditar Que a vida é mãe Que nos ensina E nos faz crescer O tempo me mostrou Que sonho é só um tipo de amor Que ainda há muitos outros tipos A me recompor Se cada um de nós Soubesse sempre o que fazer Faríamos do diferente Um completo igual Tornei-me amigo De um silêncio Que não quis calar Só vim dizer Que planto e colho Cada ato meu Pra cada ato meu Se cada um de nós Soubesse sempre o que fazer Faríamos do diferente Um completo igual Tornei-me amigo De um silêncio Que não quis calar Só vim dizer Que planto e colho Cada ato meu Pra cada ato meu É não perder a vida Só tentando ganhar Ganhar Pra cada ato meu Cada ato meu É não perder a vida Só tentando ganhar Ganhar É É É É É É É A CIDADE NO BRASIL De volta aí, o Caixa de Som de hoje recebe Trio Capela. Essa foi Ciclo, música do Sangue Novo, segundo trabalho de vocês. Agora vamos falar desse aqui, um novo trabalho de vocês. Gigante. Gigante. Lançamos esse ano, esse ano. Foi um disco muito legal porque, assim, tem umas curiosidades sobre esse disco, pode falar? Pode, claro. Porque, assim, a gente tinha acabado de lançar o Sangue Novo, que era o segundo trabalho, foi em março do ano passado, né, cara? Em março do ano passado e logo depois, acho que em julho, a gente participou de um concurso da Rádio Mix com a Volkswagen e ganhou esse concurso. Tinha, sei lá, quantas mil bandas participando, sei lá quantas. E a gente ficou em primeiro lugar e o primeiro recebia vários prêmios. Então era tocar no Rock in Rio, a gente tocou no Rock in Rio no ano passado. No Rock in Rio. No Rock in Rio. Gravar um disco novo no estúdio do Jota Quest lá em BH com co-produção dos caras, prensar mil cópias desse disco e um videoclipe que a gente lançou recentemente. Então a gente ficou aí praticamente um ano recebendo o prêmio que a gente tinha ganho. Foi o prêmio mais fera aqui. Foi o prêmio mais incrível. Já visto na história da música. E a curiosidade desse disco é que, assim, como a gente tinha acabado de lançar o Sangue Novo, a gente estava em cima do conceito do Sangue Novo, respirando, comendo o Sangue Novo, né? Tinha acabado de abrir a turnê do novo disco. E aí quando veio o prêmio, o pessoal lá de BH já, ó, manda voz e violão aí das músicas novas. Mas a gente, pô, músicas novas? A gente acabou de colocar 14 músicas, todas as nossas ideias no disco novo. E agora, né? Esse novo disco vai acabar virando um rabicho aí do Sangue Novo, né? Porque a gente está nessa vibe e tal. E não foi isso que aconteceu. A gente acabou criando novas formas de compor e tal. E o disco acabou tendo um novo conceito, tanto quanto os outros dois discos são diferentes. Esse terceiro também tem um outro rosto, um outro conceito, né? O resultado ficou super bacana. Gostou? Vamos ver. Eu amei. Que bacana. Não posso falar nada, sou suspeita. Agora vamos ver o clipe da música gigante. A música que dá no meu disco. Mais uma coisa desse prêmio. Vamos ver? Vamos. Semante, canente, descalço, descaso, abrindo caminho ao navegar. Navego destino a destino, sem porto ou vizinho em que eu possa descansar. Meus passos são largos. Meus passos são largos, distintos, marcando pegadas, evito disfarçar. Exemplo é amigo pra quando há perigo. Exemplo é amigo pra quando há perigo em estrada em que use se embrenhar. Inconscientemente percebo os sinais que a vida exibe sem cessar. Inconscientemente percebo os sinais que a vida exibe sem cessar. Exemplo é amigo pra quando há perigo em que use se embrenhar. O resultado ficou muito bacana. Legal, né? Muito. Outro nível. A gente estava meio com receio no comecinho, porque o diretor veio com a ideia do boxe. E a gente é uma banda, né? Que, pô, boxe, porrada e tal. Mas a ideia dele do lance de humildade, trabalhar a humildade, que tem a ver com o conceito do nosso disco, calhou, assim, de cara. E a gente, ah, tá bom, entendemos, beleza, pode seguir aí. E pro pessoal de casa que quer saber mais do trabalho de vocês, agenda de shows, telefone e tudo? Olha, nossa agenda de shows, cadê? Nossa agenda de shows é muito fácil, é só você ficar ligado no nosso Facebook ou no nosso site. Facebook é facebook.com barra Projeto Capela, quase que eu falo do meu livro aqui. Eu ia falar As Aventuras de Tibor Lobato. É o Projeto Capela. Pode entrar também, mas... É, mas a gente estava falando da banda. E o nosso site, projetocapela.mus.br, lá dá pra ouvir os discos. E que livro? Você é escritor? Eu sou escritor, eu sou autor de uma série infanto-juvenil de folclore brasileiro. É como se fosse um Harry Potter daqui do Brasil. Tô até na Bienal agora divulgando o segundo livro, tô escrevendo o terceiro agora, que é uma trilogia, né? Então, chama As Aventuras de Tibor Lobato, o primeiro livro é o oitavo vilarejo, o segundo é a Guardiã de Moiraquitantes, que eu lancei agora. E tô aí perdendo noites de sono aí pra escrever o terceiro. Vai virar filme, enfim. Quem quiser procurar As Aventuras de Tibor Lobato. Ou podem esperar ele vir no Arte Letra, que é de outro programa da TV São Vidas também, né? Eu meio, hein? Tá feito o convite, vou cobrar, hein? Pode cobrar. Eu quero. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Casto de São Vidas. Já acabou, né? Já acabou. Eu quero desejar muito sucesso, que o CD gigante, o Sangue Novo, que eles sejam escutados por muitas pessoas ainda. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. É uma baita oportunidade. É uma baita oportunidade. E por esse carinho todo, gente, porque é raro isso, né? Se a gente encontrar isso é muito raro. Então vocês tocam mais uma pra gente? Vamos. Para finalizar... Vamos de Raios e Trovões, uma música do nosso segundo disco. O caixa de som fica por aqui. Mas se você quiser saber tudo o que acontece aqui na TV São Vidas, ou rever esse programa, é só curtir o nosso Facebook. Lá tem toda a nossa programação. Eu te espero no próximo caixa de som. Tchau. Vamos de som. Raios e Trovões. São quase como raios e trovões As ressoadas de um coração Que sabe bem onde pisar Que segue certo de um amor Se a vida escolhe os dados por você E o mundo é um tabuleiro sem razão Se não convém, não há porquê É bom mudar o que se vê Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Aprender, embaralharam cartas por você Com sonhos precisando de atenção Se não convém, não há porquê É bom tentar mudar Não mais vou coroar Abismos que passei Não mais vou coroar Vou sim abençoar O que me faz viver O que é inteiro em flui E o mundo inteiro flui O que é interno em flui E o mundo inteiro flui Não mais vou coroar Abismos que passei Não mais vou coroar Vou sim abençoar O que me faz viver Pra crescer E aprender A viver Abismos que passei Não mais vou coroar Abismos que passei Abismos que passei Vou sim abençoar O que me faz viver 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 O que me faz viver